Olá pessoal, hoje eu estou fazendo um vídeo super rápido com o Atzima Beck, que eu tenho na minha bolsa. A gente vai num cinema, mas é numa outra cidade, então a gente tem que sair bem cedo. Então a bolsa que eu estou usando hoje é essa aqui, que eu adoro, sou apaixonada, é uma crossbody, né? E adoro esse lencinho também. Então vamos começar aqui. Então nesse zíper aqui de trás, eu carrego o meu celular e a capinha dele é tipo uma rose gold. Aqui na frente tem a minha chave, né? Com essa paut, até eu pintei essa paut aqui. Eu carrego essa outra paut aqui e aqui dentro eu tenho. É tipo um sanitizer, eu carrego um lipgloss também. Eu sempre carrego santinhos. Eu carrego esse, tá vendo? Esse medicina aqui, pill holder. E eu carrego sempre comigo um crucifixo. E eu também carrego uma pedrinha que tem tipo um coraçãozinho. Deixa eu ver se eu consigo pegá-la aqui. Essa aqui, ó. Chama Worry Stone. É a pedrinha da preocupação. E eu sempre carrego comigo porque eu adoro anjos. Nossa, meu marido já está no carro. Está me chamando e as minhas crianças também. Ó, meus óculos de leitura. Aqui eu estou levando os meus óculos de sol porque lá fora ainda está sol. São o quê? São seis e meia, mais ou menos. E o fim vai ser às oito. Então é uma hora de carro. Então a minha bolsa, minha carteira, né? Estou levando aqui um lollipop, um pirulito. Esse aqui da Tutsi. Nossa, é uma delícia. Tem aqui um endereço do cinema. O meu filho se esmou de assistir Transformers, mas é que já acabou aqui, por aqui. Então eu tive que procurar numa outra cidade. Então a gente vai lá. Ó, gum. Um chiclete. Esse aqui é de melancia. Aqui eu só compro isso. Eu sou apaixonada. Aqui é uma barrinha também. Eu adoro essa barrinha da Maitre Valley. De todos os sabores eu gosto. Eu compro sim. Aqui eu tenho... É um creme de mão de pepino. Nossa, é um cheirinho delicioso. Estou sempre passando um creme. Ups. Nossa. Eu estou correndo tanto aqui, está tudo caindo. Então é isso. Aqui eu não tenho mais nada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nem dá pra fazer outro, gente. Porque meu óculos caiu. Minha margem já está buzinando. Então, ó. É essa minha bolsinha que eu vou sair hoje. Que eu adoro. Um abraço grande pra vocês. Vejo. Vejo vocês no próximo vídeo. Bye, bye. Tchau.